E acho que não me veem, desculpem lá, não me veem Este é o meu primeiro vídeo, eu não sei o que é que vou fazer no meu primeiro vídeo É um vlog, chama-se Nicola e noventaVlog e eu vou começar o vídeo assim Ah, vou começar o vídeo por irritar Como irritar uma mãe? Vamos lá, anda lá malta Está muito escuro aqui, que fogo Vamos ver se está no rio, que não se vê nada O rio, está ali, está lá Então mãe Não queres mostrar-te Então esta Mãe, anda lá Não, quando a mãe te vê é bonita, agora não Vá, faça o vídeo Faça o vídeo Faça o vídeo Como irritar uma mãe no outro dia Tchau, tchau Eu não sei o que é que vou começar pelo vídeo Eu vou fazer um vídeo de reação Por causa Opa, porquê que não me veem? Fogo Porquê que eu tenho que pôr isto ou assim? O vídeo vai ficar mal, malta Acho eu Espera, este vídeo vai ficar mal Fogo Vê-los para usar Cara Aspas Paper screen Ok, já me veem assim Não, assim vem o pior Caraças Fogo Malta, este vídeo vai ficar do pior Caraças Ok, como vocês já estão a ver Eu estou com o óculos Mas, se não estou a ver Este vídeo vai ficar muito horrível Acho eu Malta, acho que este vídeo vai ficar muito Oh Espera, estou a agarrar com a câmera no dedo Ok, acho que este vídeo vai ficar Horrível E que são vídeos de 10 minutos Então, o que é que eu vou fazer aqui? Então, eu só sei o que vai ser o meu canal Então, o meu canal vai tipo ser Deixa eu meter a teneira Então O meu canal vai ser tipo Todo tipo Vai tipo ser Dois canais Vou ter dois canais Vou ter o Nickelodeon 90 Gaming E Nickelodeon 90 Blogging Eu estou a começar a fazer o vídeo Por causa que eu O meu sonho era ser um youtuber E eu vou começar a ser Espero que vocês deixem muito like Neste vídeo Se inscrevam aqui Mesmo aqui em baixo Carreguem no botão Carreguem no sininho Por favor Eu preciso de muitos subscritos Para fazer este canal melhor Então Vejo-vos para as próximas Beijo só Espera Não é minha mão É a mão que eu Não é? Tudo bem E aí